Olá, bro! Só vou falar uma coisa, o desafio de hoje, o vídeo de hoje, né, envolve dinheiro, grama... Dinheiro pedido... Meu Deus, o dinheiro tá mais pedido que eu com o pod, bro. O desafio de... Calma aí que eu vou abrir o vídeo primeiro, né, que eu tô todo embaralhado aqui. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje é um vídeo de... O último que parar de comer, ganha, entendeu? Então, tipo assim... A comida vai tá lá na mesa, vai ter hambúrguer, vai ter pizza, vai ter Nutella, vai ter doce, vai ter um monte de coisa. Só que eu não vou participar desse vídeo, esse vídeo vai ser a Luísa contra a Maria. Vai ser um desafio de namorada versus a minha irmã. Cala a boca, cachorro! Tô gravando meu vídeo aqui. Rá, 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 pra você também. Idiota. É, fica latindo aí pra mim pra você ver se eu não vou aí e te mordo. Vai ser a Luísa versus a Maria, e a primeira a desistir vai perder. E a última, né, a que comer mais aqui, sei lá, se alimentar mais, se comer mais, vai ganhar o valor de mil reais, bro. Mil reais, bro! Então a pessoa vai ganhar mil reais pra ficar comendo. Ó que coisa maravilhosa. A pessoa, além de ganhar dinheiro, ela vai comer de graça. Meu Deus do céu, esse desafio é maravilhoso pras pessoas. Pra mim é ruim? Pra mim é ruim, mas pelo menos eu gero entretenimento e conteúdo pra vocês. É, vou ter que dar mil reais, né, pra quem ganhar. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Luísa, você tá comendo, então você já tá com desvantagem. Entendeu? Porque eu vou explicar pra vocês o desafio. Ó, é um desafio pra Maria, pra você. Vai ser uma contra a outra e vai valer mil reais, bro. Vai ganhar... A ganhadora vai ganhar mil reais, duvida? Mil reais, aqui ó. Não tem mil reais aqui, mas eu vou... Eu vou pagar. Aí tem duzentos no máximo. Duzentos o quê? Cinquenta, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos e cinquenta aqui. Tá, se ele não... Não, calma. Se ele não der mil reais, a gente vai explanar ele. Quatrocentos e cinquenta aqui. A gente passa no banco e saca mais seiscentos. Mais quinhentos e cinquenta, tá bom? Bom, não vou deixar nem na minha carteira, vou deixar aqui já, ó. Só que é o seguinte. Fica mais perto de vocês. Os dois, seis tá muito longe, mano. Já tão muito rivais, já. Assim tá bom? Assim tá mais ou menos bom. Mais perto, bro. O desafio é o seguinte. Quem comer mais, ganha. Só que eu não vou participar. Eu vou poder atrapalhar vocês no desafio. Ai, comer mais? É, e você já tava comendo aí, já? Não, eu acabei de comer uma caixa de piso inteira. Você tá com fome? E a Maria come que nem uma draga, hein? É melhor você preparar sua barriguinha aí pra isso. Porque a Maria, meu amigo, come demais. Então a gente vai no mercado agora, ó. Pra ver que não é mentira, ó. O dinheiro tá ali na mesa. Eu nem vou pegar esse dinheiro pra ficar aí. Mas não rouba o dinheiro que tá na mesa. Obrigado, é pro vídeo. Meu Deus, nem inventa. Então vai ter salgadinho, vai ter hambúrguer, vai ter pizza, vai ter tudo. O que eu falo pra vocês comerem, vocês vão comer. Demorou, vocês topam? É bom. É bom, você vai comer e ganhar dinheiro se você ganhar. Mas se você perder, você não ganha dinheiro. Eu não gosto de comer muito, eu fico me sentindo enfada. Por conta. Eu gosto. Parece que eu vou voar se eu como muito. E a Maria? Meu Deus. Ai, parece que eu tô de normal. Então vai, ó. Bate na minha mãe, faz um Deb for Haters. Já sei todo o desafio. Deb for Haters. Deb for Haters, amor. É assim. Deb for Haters. Mãe, baixa na minha mãe faz o Deb for Haters, é só porque você é idiota. É, realmente você é idiota mesmo. Mas eu te amo, tá? Ai, Maria, bro. A gente tá aqui na ala de salgadinhos já e vocês têm que escolher um salgadinho. Requeijão. Vocês querem requeijão então, entraram num consenso, tá? Um de requeijão pra cada uma de vocês. Então já pega cada um, segura a sua conta. Ai, porque o Marcos jogou meu no chão. Caiu, caiu, bro. Vamos pegar mais alguma coisa. Eu acho legal a barra de chocolate. Mas aí vocês precisam entrar em um consenso de qual barra. Ah, não, mas tá muito enjoativo. Não, mas aí a gente pega uma barra, corta no meio. E aí você, cada uma tem que comer metade da barra, tá bom? Porque então vai ficar muito enjoativo, né? Então vamos lá pegar a barra de chocolate agora pra elas. Mano, a gente tá aqui na ala do chocolate. Luiz, escolhe seu chocolate, vai. Eu gosto muito do laca branco. Laca branco. Maria? Eu preferi o laca de óleo. Eita, laca branco ou laca de óleo. E aí, vocês vão ter que entrar num acordo entre vocês duas. Pode ser o laca de óleo. Pode ser o laca de óleo? Então, ó, vai ser uma barra de laca de óleo pras duas. Aí elas vão rachar no meio e já era, vamos ver. O laca de óleo é esse aqui, mano. É muito bom esse chocolate. Meu Deus do céu, eu espero que vocês não comam só pra mim comer depois isso aqui. Eu acho que vocês precisam beber alguma coisa também, o quê? Pode ser todinho? Pode. Ah, mas é pra muito doce, eu acho. Então, mas essa é a intenção. A água é liberado, tá? A água vocês podem beber à vontade. Então pode ser todinho. Então pode ser todinho? Pode ser todinho, Maria? Então vamos pro todinho, bro! Eu não sei qual que é a minha vantagem nesse desafio. Porque elas estão fazendo desafio. Elas vão ganhar dinheiro. Qual que é a minha vantagem, Maria? Pagar. Pagar, eu tenho que pagar. Uma coisa maravilhosa. Gente, vocês não querem fine, não? Ó, vocês escolheram o chocolate, escolheram o salgadinho. Fine, eu vou escolher, tá? Vai ser o tubetes aqui. Tá bom pra vocês? É ácido. Eu gosto de misturar tudo. Doce com salgado, com ácido, com tudo. Ó, fine pra vocês também. Aí vocês racham. Eu acho que vem sete fines. Aí fica três pra Luísa, três pra Maria e um pra mim. Porque eu também vou querer comer um pouquinho de fine. Mais uma coisa que a gente vai levar pra elas aqui é uma Ana Maria. E lembrando, gente, a Luísa não come muito. A Maria come muito, mas a Maria... Olha o tamanzinho da Maria, tadinha. Então se ela comer mais que o necessário, ela vai explodir. Então a gente tá levando uma só na Maria, porque cada uma come uma. Esse desafio não é comer até morrer. É quem come mais entre a Luísa e a Maria, entendeu? Então a gente tá levando um pouquinho de cada. Porque, mano, Ana Maria, chocolate, aí salgadinho, aí todinho, aí mais hambúrguer, pizza. No final do dia elas vão encher, não vai ter como. Então, ó, Ana Maria, bro, segura. O que mais? O que que tá faltando ainda, gente? Nutella, tem Nutella em casa. Ah, tem Nutella em casa. Não, tem Nutella em casa. Então Nutella tem em casa. Tá faltando a gente comprar pizza e hambúrguer só, né? Então vamos comprar pizza aqui mesmo no mercado e depois a gente passa no Burger King só pra comprar os lanches. Bro! Eu não sei por que eu tô fazendo Deb for Haters, porque eu tô triste. Porque depois tem que dar mil reais. Ai, meu Deus, eu não queria, bro. Tá chorar? A gente não pegou o carrinho na entrada, então não tá dando pra gente gravar. A Luísa tá carregando coisa. Eu peguei mais coisa, que também coca, mais salgadinho. Pegamos bolacha e não tá dando pra gravar por conta disso, porque a gente tá cheio de coisa na mão. A gente tá... Achei, Maria. Nossa, a gente ficou duas horas procurando o Toddynho e a gente acabou de achar o Toddynho aqui, que era a última coisa que faltava. Então é isso, gente. Tem coca-cola, também temos Nutella, temos um pedaço de pizza grande, que elas vão rachar e dividir. Ana Maria, laca, salgadinho, fine. Muito Nesquik, mano. Tem quatro Nesquiks. Nescau, mais bolacha, salgadinho, mais salgadinho. Então tem tudo isso pra elas comerem. Uma vez eu falei de Nesquik no vídeo e tinha gente que não sabia o que era. Mano, é basicamente um Toddynho, só que sabor morango, mano. Isso aqui eu tomava muito quando eu era criança e é muito bom, meu Deus, é muito bom. Tanto que a gente comprou quatro aqui, né, bro? E também, caso elas consigam comer tudo, tem aqui um brócolis cru. Aí vai ser difícil, entendeu? A gente vai deixar aqui. Caso alguém ganhe antes de chegar no nível do brócolis, o brócolis não será usado. Mas caso ninguém ganhe, caso dê empate, elas vão ter que comer esse brócolis... Tá cru. Mano, eu amo brócolis, mas cru não dá, não tem como, é muito ruim. Tá preparada, Maria? Com fome. Nossa, a Maria tá com fome, preparada, quer ganhar milzão? É claro. O que você vai fazer com mil reais? Eu ganhei comida. O que você vai fazer? Não, sabe o que é o pior? Que a Maria vai fazer o seguinte. Ela pode ganhar o desafio, porque ela vai comer muito, ela vai ganhar mil reais e vai gastar mil reais em quê? Eu sei lá. Açaí. Capinha de sol. Isso, meu Deus. Imagina a Maria fazendo um vídeo, comprei mil reais de açaí. Meu Deus. Maria, se você ganhar, você faz esse vídeo? Faça. Meu Deus do céu, mil reais de açaí vai estar tudo roxo a casa inteira. Agora vamos ver como é que tá a participante Luiza pra esse desafio. Amor, tá secando o cabelo aí, você tá confiante? Tô. A Maria falou que tá com muita fome. Eu não tô, não. Não? Amor, mil reais? Mas ela é menor que eu, talvez eu consiga comer mais que ela. É verdade, mas a Maria é uma draga, né? Mas vai. Mas mil reais é pra comprar muita maquiagem, né? Dá muita maquiagem. Mas eu tô confiante em você também, amor, vai. Bom, obrigada. Tudo na mesa, tudo pronto pra vocês cumprirem o desafio. Vocês vão escolher, tá? O que vocês querem começar? Pela pizza ou pelo salgadinho? Eu acho que tem que começar com salgado mesmo, né? Pra já... Salgadinho, então. Salgadinho. Então, ó. Seu. Azul. Começar com doce é muito melhor. Seu. Maria Anderson. Vocês querem tempo ou não? Não, né? Vamos só fazer o vídeo vocês comerem. Sem tempo. Demorou. Então, basicamente, não vai ter tempo. Quem comer primeiro, não acontece nada. Só tem que comer muito mesmo, bro. Tá bom pro desafio? Estão comendo aqui, basicamente, é o seguinte. Elas vão ter que comer o salgadinho. Depois do salgadinho, vão pra outro desafio. E aí, vai indo, tá? Até alguém desistir, né? Até alguém desistir. Tá gostosinho o salgadinho aí? Não está de mim. Por enquanto, tá ótimo. Tá gostoso? Tá gostoso? Quero ver daqui a pouco, que vocês vão estar cheias. Eu não olho bebendo alguma coisa ou você acha que vai... Pode. Não, vocês podem beber. Isso aí é com vocês. Se vocês quiserem beber alguma coisa. Quer beber alguma coisa? Bebe de antes, né? Então, você que sabe. Mas a gente vai ter que beber o Nesquik ou o Nescau. Depois. Vai ser um desafio pra vocês beberem rápido. Vai querer beber agora? Quer beber alguma coisa agora, Maria? Acho que elas fizeram bem. Eu acho que é muito melhor elas não beberem nada e só comer. Elas estão ali comendo os salgadinhos dela numa boa, bro. Uma hora depois. Já tá no final das duas. Vocês estão comendo igual. Quero ver agora vocês comerem bem rápido isso aí. Vai. Só o finalzinho. Só pra gente acabar logo, vai. Pelo amor de Deus. Não quero. Vai, Maria. Vai, Maria. Acabou? Acabou tudo. Tudo, tudo. Acabou. Vai, amor. Falta muito? Eu confio em você, amor. Acabou? Então, ó. Primeiro desafio concluído. Não, Luísa, não. Agora sim. Primeiro desafio concluído com o sucesso. Foi de boa? Salgadinhozinho de boa, né? Então tá bom. Vamos pro segundo desafio agora, bro. Eu já achei que já ia me encher, mas eu tô com fome. Tá com fome? Eu tô com muita fome. A Maria sente fome o dia inteiro. Maria, você não vale fazer esse desafio. Amor, se você perder a próxima vez, a gente escolhe outra pessoa, tá? Porque a Maria não vale. A Maria é muito lada. Tá. Que maldade. Você fez comigo. Já que vocês foram no salgado, um bolinho na Maria pra cada uma. Tranquilo? Eu tô com muita sede, só que eu não quero beber pra não encher, mas eu tô com muita sede. Ó, a água é liberado. Pode beber água, tá? Eu acho que eu vou tomar só um bolinho só pra hidratar a boca. Maria. É grudado, porque a gente comeu muito rápido pra acabar e tá muito grudado. Tranquilo, quem quiser beber coca também pode beber, tá? A coca vai encher muito. A coca vai encher muito. Então vai, a Luísa vai beber uma agulha ali, tá liberado, beber água no desafio. Tá pesado, amor. Enquanto a Luísa vai bebendo a água ali, eu vou abrir a Ana Maria aqui e já separar uma pra cada. Meu Deus, a gente não vai conseguir. Quase que a Luísa derruba tudo ali já, meu Deus do céu. Ana Maria nas mãos. Pode comer, vai. Vocês conseguem comer rápido, vocês acham? Então vai, vai. Não, não, pode comer de boa, vai. Pode comer tranquilo. Eu sinto ânsia de comer rápido. Pode comer tranquilo, pode comer tranquilo. Mas só tem que comer tudo. Ah, eu queria comprar uma Ana Maria pra mim, hein? Não sei porque eu não comprei. Mano, olha esse recheiozinho de chocó. Só um pedaço pra me ajudar? Não pode, bro, não pode. Mano, eu juro, enquanto elas estão comendo ali tranquilamente, eu tô com um pouco de vontade de comer também, bro. Ó, já que elas estão comendo de boa, a gente abriu a Finny aqui já pra fazer a thumb, né? Então eu vou pegar a Finny aqui que tá aberta já, eu vou comer. Porque aí depois sobra a Finny pra elas fazerem o desafio tranquilo. Acabou? 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 Maria ainda falta um pedacinho. A Maria acabou o salgadinho primeiro, a Luísa acabou a Ana Maria primeiro. Então vai, termina isso aí, Maria. Bro, bro, bate. That for haters. Nossa. Bate. That for haters. E agora vamos pro terceiro desafio pra vocês. Mano, vocês estão comendo bem até, hein? Nossa, ó. Tô aguentando. A Maria agora vai beber água, né? Olha lá. Tá aguentando. Tá aguentando. Então, ó, terceiro desafio, cookie de doce de leite. Apenas dois pra cada, tá bom? Tá. Pra não precisar ficar assim panturrando da mesma coisa. Pode comer, vai. É gostoso esse cookie? Eu sempre quis comer. Mais ou menos. E aí, amor? Gostoso? É. Mais ou menos. Mas eu acho que tem chocolate aqui embaixo, é mais gostoso, sabe? Entendi. Então, ó, dois cookies pra cada, tá? Vamos ver quem vai terminar esse desafio primeiro. Lembrando que não é tempo. Pode comer à vontade, tranquilamente. Aí vocês duas, tá? Daqui a pouco eu vou. Eita! Não deixe que eu não meia nada. Estamos aqui. Terminou? Tá aguentando. Maria. Maria, no último pedaço. Terminaram juntos esse aí, tá? Então eu vou considerar. Primeiro desafio do salgadinho. Maria ganhou. Segundo você... Mas eu não vou te dar algum tempo. Mas eu só tô fazendo aqui as minhas regras, entendeu? Quem faz as regras do jogo sou eu, bro. Eu que vou pagar vocês. Eu vou começar a comer rápido também. É. Então, ó, outra coisa. O que vocês querem comer agora? Pode ser um líquido? Líquido. Então vamos ser o líquido agora. Agora é o desafio do todinho. A Luísa vai beber Nesquik. Só que como a Maria não gosta de Nesquik, ela vai beber Nescau, entendeu? Eles têm o mesmo tamanho, a mesma proporção, é igual. Eu deixei um pouco aqui no freezer, né? Porque tava quente. Então a Maria vai beber o vermelho e a Luísa vai beber o amarelo. Mas tipo, é o mesmo tamanho, é igualzinho, só muda o sabor. Só que como a Luísa prefere Nesquik e a Maria prefere Nescau, eu fiz essa boa ação pra elas. Maria, seu Nescau. Luísa, seu Nesquik de morango, bro. Então, ó, pode abrir, furar. Eu gosto, hein? E beber. Vocês não tão cheia, não? Não. Mano, foi... Meu Deus, foi um salgadinho inteiro. Eu tô ficando um pouco. Mano, foi... O que mais vocês comeram? Amarelo, não. É, a Maria tá preparada pra tudo já, meu. Tá gostoso, amor? Você queria tomar muito isso? Então pode tomar à vontade, bro. Gostei de quando era neném. Só toma, enquanto você tá falando aí, a Maria tá... Ó, ó a Maria. A Maria não perde tempo, bro. Meu Deus, Maria. Caraca, a Maria tá empenhada aqui. Eu quero muito tomar um Nesquik também. Luísa, tomou tudo, tomou tudo. Deixa eu ver. Se eu conferir, Luísa acabou. Ó, Maria, tá babando tudo aí. Esses foram aqui, que não sei por que fizeram isso. Ficou bravo. Sai menos, cara? Vai, Maria, eu confio em você, Maria. Pronto, Maria, deixa eu ver. Mano, sei lá, daqui a pouco tá acabando a comida e vocês tão comendo aí, que nem doido. Ai, eu tô muito cheia. A Luísa já tá cheia. Existem dois tipos de pessoas. É que líquido hoje que eu posso comer. A Maria não para de comer, meu Deus do céu. É que líquido enche. Enche, mas ó, pra último desafio vai ter a pizza. Não tá? Gente, ela tá mentindo só pra eu me desistir. Eu acho que é a pressão psicológica. Ela tá querendo se estabilizar. Vai, tá de boa, pra eu não ficar insistindo. Pior que é verdade. Ó, o último desafio vai ser a pizza, que eu acho que ela que vai mais encher. Então eu vou enchendo vocês devagar e depois come a pizza, tá bom? Nem sei qual o desafio que é esse, só que é o desafio do Finny. Tem apenas três Finny's pra Luísa e três pra Maria. E pode comer já, vai. Tá valendo. Vai calipar o no Finny, bro. A Luísa já tá querendo arregar. Quanto a Maria tá como? Tranquilamente, ó. Eu não consigo comer isso muito rápido, porque é meio asco desses açúcares. E a Maria, tá terminando já o primeiro, já, ó. Jesus, Maria. Olha, nem começou, ela já comeu um. Olha, olha o que matou. Tá bom, mas pode comer tranquilamente isso aí, tá? Quanto a Luísa tá comendo devagar, a Maria tá comendo rápido. A Luísa tá mastigando o último pedaço do segundo Finny. Ela ainda tem mais um inteiro. Enquanto a Maria tem mais quantos? Tem. Mano, a Maria comeu muito rápido. A Luísa tá no último já. E a Maria, basicamente, acabou. Então a Maria não tem mais Finny nenhum. E a Luísa tá terminando o último Finny dela agora, bro. Acho que é um ácido. É muito ácido. Você tá cheia já? Não é. Não é cheia, mas eu não... Muito rápido pra comer, né? É ruim. Tá bom, então. A Maria já terminou. Eu tô até bem na aguinha dela aqui, tranquilamente. Vai, amor. Último pedaço. Eu sempre acreditei em você, bro. Sempre acreditei. Mano, e aí? Vocês tão comendo muito. Vocês não param de comer. Vocês já beberam, já comeram doce. Eu tô quase, eu vou pegar um pouco de água pra tirar esse assunto. Agora vai ser, ó, o chocolatinho, tá? E depois a pizza pra finalizar com vocês, bro. E outra, se vocês conseguirem bater os desafios, depois vai ter um pouco de brócolis pra cada um. E tem um salgadinho sobrando aqui, ó. Ah, é. Tem um salgadinho reserva. Tem coisas reservas aqui, gente. Então caso elas consigam comer o chocolate, comer a pizza, comer o salgadinho reserva, conseguir comer mais coisas, a gente ainda vai no Burger King e compra hambúrguer. A gente vai fazer mais coisas até alguém desistir. Mas vai ter que ter um perdedor e um ganhador pra ganhar o prêmio, bro. Então vamos pro desafio do chocolate agora. Depois da pizza e depois dos outros. Tem dois, bro! Desafio do chocolate agora. Ó, desafio do chocolate. Mostra aí o chocolate. Ai, amor, tá bem complicado já. São seis barrinhas, né? Seis cubinhos de óleo branco. Esse chocolate tem um porém. Ele é muito doce. Pode comer. Pode comer, pode comer, vai. E vai obrigar a gente a beber água. Vai, entendeu? Ele é muito doce porque ele é branco, tem cookie, é doce, tem bastante chocolate. Pode comer ainda aí, mas é gostoso, né? Tá com fome já ainda, Maria? Ou tá tranquila? A Maria já deu uma destabilizada. E você, amor? Ah, tu vai nem conseguir comer isso aqui tudo. Mano, e o chocolate eu acho que é difícil pra vocês. Mas a Maria tá ali arregaçando. Tá arrepiada, filma. Deixa eu ver. Dá pra ver? Mano, a Luísa tá até arrepiada. Tá mesmo de tanto comer doce. É de ficar misturando as coisas. É porque é muito doce isso aí. Mas come, tá valendo mil reais, mano. Tá valendo mil reais, eu confio em vocês. E aqui estão, bro. Comendo chocolate. Vindo água. Já estão terminando. Acabou? Acabou? Tudo? Eu não. Eu tô tendo que beber água pra descer. Mano, é muito doce. A Luísa tava toda... Não precisa beber água. O quê? Mano, é muito chocolate. É muito doce. Se eu como o negócio, eles têm que beber 3 litros de água. Eu tô conseguindo. A Luísa já tá pedindo a régua aqui já. Enquanto a Maria tá... Tô esperando a pizza. Eu tô ficando com antes de vômito, de verdade. Vai, amor. Você consegue, bro. Mil reais. Mil reais. Mil reais. Você vai comprar em maquiagem e a Maria mil reais pra ela comer em açaí. Cada um tem seus princípios aqui, bro. A Luísa tá terminando. Último pedaço. Joga tudo na boca, amor. Joga tudo na boca. Eu tô comendo de vomitar aqui, na mesa. Só joga na boca, vai. A gente confia em você. Último pedaço. A Maria tá torcendo pra Luísa, não. Eu quero a pizza. Pronto, ó, último. Último pedaço, bro. Acabou. Agora é o final da pizza. Pode comer, pode comer. Vai. Só vamos, só vamos. A Maria comendo. Eu não vou conseguir. Vai, amor. Mano, e aí, Maria? Você acha que você vai ganhar? Não dá, juro. Vai desistir? Eu tô com fome de verdade. Ah, não dá. A Maria tá com fome ainda. Eu acho que eu consigo até comer até metade, mas... Só que você vai ficar muito mal pra Maria ganhar. Entendi. Então, desistiu. Desistiu, senhor. Baixa na minha mão. Faz um dab for hater de desistir. E aí, Maria? Como você tá? Tá feliz? Mano, a Maria cagou pro dinheiro, juro. Ela não tá nem aí pro dinheiro. Ela só quer comer. Não, não, eu juro. Eu tô muito pesada. A Luísa realmente passou mal, enquanto a Maria tá aqui comendo de boa. E aí, Maria? O que você vai fazer com esses mil reais aí? Açaí. Vai comprar mil reais de açaí ou vai basear? Comprar um pouco de pizza, um pouco de hambúrguer, chocolate e... Talvez. Eu não entendo, Maria. A gente faz um desafio de quem come mais, ela come mais e vai ganhar o prêmio em comida. É, tá bom. Gente, a Maria é tão esfomeada que ela nem precisava estar comendo, tá vendo? Que ela já ganhou. E o que ela tá fazendo? Comendo. Comendo. Meu Deus, ela não para. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Maria tá comendo. Vai gastar o dinheiro em comida. A Luísa tá aqui. Tá passando mal, vida? Não, tô muito pesada. Comeu muito. Mas, amor, eu achei que você ia desistir antes. Juro, você comeu bastante. É que eu como pouco, né? Então é isso, gente. Tamo junto. Tem vídeo todo dia no canal às seis e meia. Se inscreve aí. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.